Música Olá, estamos iniciando o Câmara Notícias. O crescimento da receita da Prefeitura referentes ao segundo quadrimestre de 2022 em relação ao ano anterior foi apontado pela Secretária Municipal de Finanças e Planejamento Márcia Helena Alcama aos vereadores durante prestação de contas. O crescimento foi de 8,60%. A Câmara Municipal de Campo Grande fiscalizou em audiência pública as contas do segundo quadrimestre de 2022 da Prefeitura. A audiência pública é realizada a cada quatro meses com o objetivo de avaliar o cumprimento das metas estabelecidas e os gastos com a máquina pública. A Secretária Municipal de Finanças alegou na reunião uma expectativa no crescimento econômico da capital. Já os vereadores cobraram maiores investimentos nas áreas necessárias para atendimento da população. Nós crescemos a nossa arrecadação da receita em torno de 8,60% e em contrapartida a despesa cresceu também em 7,78%. Os novos investimentos têm sido feitos através de operações de crédito e com elas nós conseguimos manter as nossas necessidades com os nossos investimentos dentro da nossa capital. A população de Campo Grande precisa participar do orçamento. Até porque eu sempre falo que não é o que o executivo que define onde deve ser aplicada a verba do município, e sim o que a população quer. Então nós cobramos investimento na área de saúde, na educação, na inclusão de psicólogos e assínios sociais nas escolas, pedindo que as obras que estão paralisadas sejam terminadas. É muito importante essa comissão, porque nós fiscalizamos e também cobramos do executivo a aplicação dos recursos públicos de Campo Grande daquilo que realmente precisa. O empresário Inácio Teodoro Pereira foi homenageado pela Câmara Municipal. O projeto aprovado é de autoria do presidente Carlos Augusto Borges Carlão. Ele foi o responsável pelo início das atividades dos supermercados Comper. O plenário da Câmara Municipal de Campo Grande aprovou na sessão ordinária quatro projetos de lei. Os vereadores aprovaram o projeto de lei do presidente da casa, Carlos Augusto Borges Carlão, denominando a rua Inácio Teodoro Pereira, no Jardim Itamaracá. Catarinense começou a empreender com apenas uma carroça e 13 sacos de farinha, fundando o então Comercial Pereira. O primeiro supermercado da rede Comper foi inaugurado em Itajaí. Em 1984, chega em Campo Grande. Inácio Pereira faleceu em 1997, deixando sete filhos e todo um legado de negócios à sua família, o Grupo Pereira, possuindo mais de 16 mil colaboradores em mais de 94 unidades de negócio distribuídas por cinco estados e o Distrito Federal. Conheci o senhor Teodoro Inácio Pereira, lá em Itajaí, em Santa Catarina. Ele veio para cá na década de 80, início dos anos 90, gerar o Comercial Comper. E hoje, com quase 20 mil empregos diretos, essa rede vem aqui em Campo Grande ajudar a nossa cidade a crescer e desenvolver. E ele já falecido, ele veio para cá junto com seu filho Beto Pereira, empresário, e Mato Grosso do Sul e Campo Grande deve muito a ele. E essa rua, quando a Câmara faz essa homenagem hoje, nominando a rua com o nome dele, é uma homenagem justa. A pessoa que veio, que escolheu Campo Grande para morar, escolheu Mato Grosso do Sul para empreender e ajudar a crescer, não só o estado, como a nossa cidade. Na apresentação da prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde, referentes ao segundo quadrimestre de 2022, foi anunciada a entrega de novas unidades de saúde em Campo Grande. O secretário municipal de saúde, José Mauro Filho, anunciou durante prestação de contas, referentes ao segundo quadrimestre de 2022, a entrega de novas unidades de saúde em Campo Grande. Campo Grande vem passando por um processo de reestruturação das unidades, de reformas, ampliações. Agora, nesse momento, entregamos uma unidade nova, que foi o Santa Emília, que foi a décima unidade das 12 que estavam abandonadas em Campo Grande, de 2017 para cá. Agora, no próximo mês, a unidade do Jardim Presidente, uma unidade que estava desde 2015, sem nenhuma perspectiva de funcionamento. A audiência pública, convocada pela Comissão de Saúde da Câmara Municipal, serviu também para o secretário confirmar que a Santa Casa vai ter o repasse mensal majorado para mais de 29 milhões de reais. O município, Estado e União oferecem 29 milhões e meio, ou seja, de 23 milhões e 900, passa-se a 29 milhões e meio, contemplando, inclusive, o pedido dos enfermeiros da Santa Casa, um milhão e meio na última proposta, para que se atenda a CCT dos trabalhadores da Santa Casa e acabe com essa discussão. O vice-presidente da Comissão de Saúde da Câmara, vereador doutor Vitor Rocha, classificou como positiva a prestação de contas. A Secretaria Municipal de Saúde veio aqui prestar contas, mostrando que 30% do que se arrecada no município de Campo Grande está sendo investido na saúde pública de Campo Grande, mostrou também as auditorias que estão em andamento, as realizadas, e quais foram as providências em relação a essas concluídas. E também mostrou a oferta de serviço que houve de ampliação, por exemplo, na unidade, a inauguração da Unidade de Saúde da Família do Santa Emília, e na próxima semana terá a da Jardim Presidente, ou seja, avançando bastante na atenção básica, isso é muito importante. E a população, quando precisar de saúde, ela procura unidade de saúde, ela procura uma UPA, ela procura um hospital, e você vai ter toda a saúde pronta para atender a população. A Câmara permanece aberta ao público para as sessões e audiências no formato presencial. Acompanhe o trabalho do vereador pelo site da Câmara.ms.gov.br, e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram e no canal do YouTube. Na próxima semana, mais informações sobre os projetos votados pelos vereadores. Até mais!